Em Caratinga, na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil apresentou outras informações sobre a investigação do incêndio registrado no presídio da cidade na noite da última terça-feira. Em nota, a Delegacia Regional destaca que há, abre aspas, sobre o episódio do presídio, a Polícia Civil lavrou o auto de prisão em flagrante pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio qualificado em desfavor de quatro suspeitos de serem os autores do crime. O incêndio provocou a morte de Newton Lopes, de Freitas Neto, de 21 anos, e deixou outros 12 detentos feridos. De acordo com as investigações, detentos que estavam em uma cela de sanção disciplinar, conhecida como castigo, atiaram fogo nos colchões. Os feridos, com queimaduras e intoxicados pela inalação de fumaça, foram levados para a UPA de Caratinga e também para o Hospital Irmã Denise, o Cazu. Alguns já receberam alta e nenhum deles corre o risco de morte.